Lute através de ondas intermináveis de as séculas do Olu-X. Equipe-se com todos os tipos de equipamentos e itens neste beat em app repleto de ação para alcançar os cinco chefes do Olu-X and a Olu-Live e acabar com seus planos. Lançado em 29 de março de 2024. Desenvolvido por Kai Animate. Olu-X. 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 Olu-X.